Música Oi Esse vídeo realmente pode ficar bem confuso Até porque... Ele é mê A ideia do vídeo eu não vou dizer o que é muita coisa Até porque o título e a thumbnail já estão dizendo em si A cada susto eu vou estar trocando de FNAF E sim, eu vou do FNAF 1 Até o FNAF 6 Mas... Assim... O meu objetivo não é zerar E nem levar um susto também, até porque eu só quero sobreviver nessa porra Também teve uma coisa que eu tentei gravar com o meu amigo Jemfries, mas acabou que não deu porque a gravação acabou Toda fodida, mas que sim O vídeo realmente tinha ficado bom Saca, eu perdi! Mas é isso, fica com o vídeo Por favor mano, ele deu realmente muito trabalho Eu já não sigo vocês, mas isso é o que me dá mais medo A bateria aqui acaba mais rápido do que tudo Isso que... O tempo aqui passa muito devagar Era para ter dado 1 da manhã, mas ainda está em meia-noite Nossa, depois de quase um ano deu 1 da manhã Eu acho que na primeira noite não tem nem como morrer Não é possível Agora nada velho, que raiva É, aparentemente... Finalmente cara Cadê o... Que porra é essa? Só falta o Bonnie que sumiu nessa porra O Bonnie sumiu de verdade agora velho Não tem nem mais o que falar O Bonnie tá ligado que ele só fica de um lado velho Então não é possível que ele vai vir pra esses cantos aqui Acho que aquela porra ali é ele É, com certeza é ele A linha da Chica só som velho Ah não, ela tá aqui ainda Ela não vai sair daqui nunca E a noite durante a eternidade? A primeira noite eu não levei susto nem nada Tá suave Eu odeio moto Ah, tá suave Passa aí Essa daqui eu tenho certeza que eu vou morrer Nossa, já começou com o Fox cantando esse bagulho é... É foda Tá, o Bonnie saiu, ele tá aqui Aparentemente até agora só ele que saiu ele Então... Suave Ah, tá aqui do lado Ah, se afastou A Chica tá na 6 e o Bonnie tá na... 3 E o Fred na 1 E eu tô aqui pronto pra dar a minha bunda A porra Até agora tá suave Tá Ai cacete, que susto Ó a Chica velho Mano, eu não sei vocês, mas a Chica me lembra aquele personagem daquele jogo lá? Tá aqui ainda Espero que eu não fique por muito tempo Vai ficar aqui Eu acho que o Fox vai vir correndo hoje, ó Sai praga A Chica tá aqui Agora é só tomar cuidado na câmera do Fox A galinha tá perto Achei que o Bonitinho subiu 6 da manhã mano Meio caminho andado A galinha tá aqui Eu falei Ela voltou E ela voltou de novo Ai caceta meu coração Essa porra do Fox vem correndo aqui Eu vou ter um desmaio Ai puta desgraçado Tá suave Caralho Esqueci isso Eu tinha real esquecido da bateria Mano, será que dá pra salvar? Eu acho que não É foda Mano veio rápido Já que todo mundo sabe o que vai acontecer mesmo Bora pro FNAF 2 É isso Mano, isso daqui eu tenho certeza Que eu botei um treco O boco eu baixei o jogo com o bagulho zerado Pra que que eu questionei? Nossa tem como mudar o bagulho Nossa que coração Ai caceta Esse aqui é que nem o F4 acho Que tem o bagulho aqui no meio né O bagulho tudo bonitinho Eu só tenho medo dessa porra Que fica aqui Ficar de olho nas câmeras Nossa que agonia Mano, como que um jogo que é feito por imagem Tá travando meu celular Meu celular é bom Cadê a porra do... Tá aqui Oi Ai a caixinha de som Tô mais gago que tudo Jogando a porra desse jogo Porque tá travando Eu tenho agonia desse tipo de... Coisa mexendo assim E o Frey Sai lá pras 5 da manhã Tá chegando mano Os dois tão aqui Já? Ai meu Deus Ai caceta Microfone de novo fica caindo Pelo amor de Deus eu vou morrer Ai caralho Bagulho tem delay que só porra Como é que eu vou jogar um jogo com delay A porra do Frey tá com um em cima da gente Olha o corno Ai caceta Ai tá suave O que tinha de pior pra acontecer Aconteceu Caralho tinha bicho aqui Eu não tinha visto essa porra Mano eu juro por tudo que eu vi ela aqui do lado Viado que bagulho esquisito do cacete Eu juro por tudo que eu tinha visto a tica ali viado Doido eu não tô Não é culpa minha que o celular tá travando pra caralho viado O celular é... É bom isso eu sei Por que o ônibus passa de... Desse bagulho aqui Porque ali na frente tem um corredor Já tá ali é só apontar velho Naquela hora ele saiu Naquela hora não agora é pouco Mano deu coisa feia Girou por tudo que a luz do canto que eu tô aqui piscou na hora que eu olhei pra amigo E eu morri Ai já tá aqui deus Hummm chupa filha da puta Ah agora fudeu Agora fudeu Agora fudeu Ai mano que agonia eu não posso olhar pra nada Mano o Ballon Boy tá aqui pra aqui Ah finalmente Graças a deus Ai começou a putaria Mano agora que é a noite 3 eu tenho a certeza que esse jogo vai ficar o próprio putei Já começa... E o celular morrendo Mano já começou assim Olha o cu Vai ficar focando nele assim ó Ó nessa terceira noite eu sei que nós tivemos que ficar só nesse canto Porque de lá não aparece nada Aqui ó Pelo que eu me lembro do vídeo do... Do Joe Tem um ali, tem um aqui Esse aqui é o primeiro palmeirense encontrado Mano quem que tá aqui? Que porra é essa? Tá começando a ficar com medo desse senhor Eu não sabia que... Mano... Antigamente eu nunca conseguia vir pra terceira noite Eu sempre ficava preso na segunda viado De primeira viado Só mexendo no bagulho aqui Segredo é que não tem Ai cara... Eu juro que eu não tava esperando isso Que? TURKEY DIG Mano esse é o mais difícil que eu já joguei na vida Sério Eu lembro que no vídeo do Joe ele falava que a gente tinha que... Se ele tivesse na 8 a gente chamava pra 9 Se ele tivesse na 9 a gente chamava pra 10 Mas eu acho que nessa noite não tem De verdade a noite nessa porra aqui é incrível de rápido mano Tá suave Eu vou esquecer muito de mexer nessa... Ventilação A gente não pode fazer nada nesse jogo Porque basicamente... Porra? Porque se a gente usar o áudio demais vai dar erro se usar a câmera ele vai dar erro se mexer na... Acho que é esse aqui que aparece o homem de roxo que vem quebrar a gente Nossa não tem como vir pra cá Jogar 5 minutos do jogo pra levar um susto e nunca mais fazer vídeo dessa porra Chama pra 10 e foda-se tá suave Mano? Qual bicho? Meu Deus do céu Ah vai tomar no cu Ah mano e agora que eu morro mano É hoje rapaziada Ventilação ele não tá Mano praga sumiu Ai cacê Ai venerro no áudio Ah fodeu Ah Me obedece só quando ele some já Porra aquela Ai cacê daqui meu coração Não é Não é Não é Esquece que a porra do meu microfone não é as me... Mano Mais de... meses Assim, eu não vou falar que não joga esse jogo antes porque... Não era pra ter uma historinha que ainda nem é impossível morrer na primeira noite Não é possível porque ainda é... Ai que susto, não tenho que chegar no bagulho e sentir isso, mano, já deu uma hora da manhã aqui, meu Deus, não sei porque parece que minha reação nesse jogo é forçada pra caralho, sendo que eu jogo o bagulho sincero, velho, sincero, quem sabe que é a Chico ou o Bonho? Do lado esquerdo é a... Aqui é o Cueio, tem que jogar no alto e tipo, esse bicho pula e dá um barulho do cacete, ai ai ai, cadê o outro botão? Ai que cacete, mano, eu jurei por tudo que eu ia tomar um susto naquela hora, porque o olho pro canto, tipo, eu achei que os controles ia ficar permanecendo comigo, tá ligado, é, aqui não tem nada, lembro que a última noite disso daqui, velho, é o próprio satanás, mano, que rápido, Agora eu posso ir pra fora, ué, vai tomar um susto aqui, tem estrega na TV, ai, 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 ai reconheço tá 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 vindo aqui ó que eu tenho certeza isso aqui é louco eu acho que esse aqui foi o primeiro que eu joguei na vida inteira de todos eu comecei pelo 5 aqui escreveu meu nome que não dá certo aí né tá na primeira noite eu tenho certeza que não dá pra morrer é na segunda que o bagulho do armário fala pra cacete na moral essas porra de jogo de terror que fica tudo em silêncio tá ligado de jogo que vive num país das putareias tá meu Deus é nem esse aqui que falta o louco eita porra tchau 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 ai cacê ai ele foi era pra essa porra sabe não ai graças a deus é quantas vezes essa porra aí porra agora é agora é ai cacete se eu escutar a música eu tenho que parar ai 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 meu coração Mano, que porta é essa que tá a outra pra cacete? Parece que você está tomando um longo tempo. Ai mano, que agonia. Tá, agora ela passa na frente. Mano. Tamae nessa p... Ah, eu só posso sair daqui quando... Temporarily, until it is safe to reconnect. Calm down and go back to sleep. No any tea. Eu não posso sair daqui? Ah, tá longe, tá longe. Tá. Ah, eu tenho que segurar o bagulho. Tá sinto o meu coração. Não tá. Com o FNAF 6 eu preferi não fazer aquele negócio de início. Porque a gente não morre naquilo. Então não cria nem sentido. Então por isso que eu vou pular logo pra parte que a gente já consegue o restaurante. Que tudo começa a ficar ruim. É isso aí, fica aí. Hummm... Alfred Rose. Sinceramente eu não sei se vai dar pra ouvir esse tipo de coisa. Mano, eu não vou comprar nada que é perigoso, tá ligado? Finalmente tem que testar, né? Só pegar o bagulho e ganhar um ponto, tá? Suave então. Mano, esse bagulho aqui... Assim, eu não vou aceitar. Mesmo que eu fique com 500 reais, eu não vou aceitar. Já que não tem nada pra fazer, eu vou jogar essa porra, mano. Eu esqueci completamente como é que eu jogava isso. Acho que a gente tem que vir aqui em escanear e se aparecer um negócio... Apareceu. Vou colocar o áudio aqui e já faz... Porra, rapidinho. Eu... Eu tenho um medo desse jogo. Tá. Tá, meu Deus. Esse bicho anda rápido pra caralho. Mano, o foda que é muita coisa pra fazer, mano. Sinceridade... Ah, eu tô sentindo que eu vou tomar um susto que eu vou... Morrer aqui. Eu vou levar aquele susto que... Puta que par... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ai, meu Deus. Sinceramente, eu só tenho uma coisa a dizer. Porra é essa. Caralho, eu vou morrer. A luz tá piscando. Ah, caralho!